Gente, vamos ver agora a nossa interatividade, o que a galera mandou de pergunta pra Sara. Ariane Fernandes mandou. Sara, que você quer que seja... Quem você quer que seja, né? O próximo líder. Obrigado. Eu quero que seja um Gil, porque o Gil tá tão achando que eu saí por causa dele, que ele vai acabar indicando o Rodolfo. Então, assim, por ele achar na cabeça dele que é isso, ele vai acabar indicando o Rodolfo, que é uma pessoa que eu gostaria que isso estivesse no paredão. Então, assim, por esse motivo, eu gostaria que fosse o Gil, porque eu acho que, pelo achômetro dele lá, que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, gente. Mal saber que é tudo por erro meu, gente, que eu saí. Mas, enfim, por ele achar que é erro dele, ele indicaria o Rodolfo. Então, eu preferia que fosse o Gil. E ele sonhou com isso, então, eu acredito muito no sonho do Gil. Olha os sonhos do Gil, o profeta Gil. Temos mais mensagem, vamos ver. Dele da Camila, né? Camila também sonha bem. Olha o Rodix. Sara, como você acha que será o jogo do Gil daqui pra frente? Quem você acha que ele vai se aliar? Eu acredito que ele vai se aproximar muito da Juliette, do João e da Camila. Eu até já vi algumas coisas que estão rolando já na internet, conversas dele com o João, com a Juliette. Então, eu acho que ele vai, sim, se aproximar. Era uma coisa que ele sentia muita falta, a aproximação dele com o João. Por eles serem, assim, da mesma tribo ali, vamos dizer, ele sentia muito essa falta. Então, eu acho que ele vai tentar buscar isso agora, já que ele não conseguiu ter antes. E com a Ju, acho que vai ser no automático, assim. Eles vão acabar se resolvendo ali. Vamos continuar, então aqui é a pergunta atrás de pergunta pra Sara. Aí, ó. Jéssica Brito. Oi, Sara, como você se sentiu vendo a Juliette te dando apoio, mesmo depois de você ter falado tão mal dela? Gente, eu tava num momento ali que qualquer coisa que ela fizesse, eu ia achar que era jogo, gente. Vocês estavam vendo, eu não preciso nem falar isso pra ninguém, não é segredo pra ninguém. O Brasil inteiro tava vendo. Então, assim, eu cheguei assim, eu escutei as palavras dela, porque eu achei que estavam sendo boas, sim, pra mim, mas era aquela anteninha aqui, assim, ó, ligada. Será que isso é jogo? Será que isso é real? Eu não sabia até que ponta que ela era real ou não. Então, vocês todos viram, eu não preciso nem mentir pra vocês. Mas aí, quando você vê, assim, dá uma dor, assim, da vida. Nossa, na real, tá me cortando o coração, porque eu tô vendo que eu julguei a Juliette, sendo que tinha outras pessoas fazendo coisa comigo que eu não tinha ideia. Então, isso tá me cortando tanto o coração, assim, porque, gente, é muito louco, cara, a gente pensar que eu... Eu tava lá, né, matando ali por outras pessoas, que eu achava que estavam comigo desde o início, sendo que ela não, ela realmente tava. E eu tava desconfiando dela. Você queria até conversar com ela, eu fiquei até com essa puguinha atrás da orelha pra saber o que era esse assunto que você falou quando a gente voltar do paredão, a gente vai conversar. Porque o que eu ia conversar com ela era o seguinte, eu ia falar pra ela assim, bom, Ju, se a Carla, que eu desconfiei, de uma coisa muito parecida contigo ali, assim, não vou dizer o mesmo motivo, mas coisas parecidas, eu conseguir dar uma segunda chance, por que que pra você eu não posso dar? Não ia retirar as coisas que eu falei dela, porque eu pensei, sim, eu ia falar isso pra ela, mas eu queria dar uma segunda chance pra essa amizade, pra ver o que a gente ia conseguir fazer. Essa era a minha conversa que eu ia ter com ela. Eu tive medo, sim, de conversar com ela, por saber que ela consegue falar muito mais bonito do que eu, e eu tinha medo na hora da conversa, que a Juliette, ela também, ela fala de um jeito que ela envolve, e eu fiquei com medo, fiquei com medo. Não, e vocês no paredão, né, tudo é muito crítico ali, muito tenso. Muito, então ela podia falar alguma palavra, ou eu falar alguma palavra também, que eu podia me prejudicar, ou prejudicar ela, e ela também, ou se prejudicar, ou me prejudicar. Então, eu acho muito delicado conversar durante o paredão. E continua nessa opinião, que eu acho bem complicado conversar durante o paredão. O próprio Tiago fala que ele já viu milagres acontecer, mas é muito difícil. Bom, vamos para a próxima pergunta da nossa interatividade, Vivian. Alexandra de Souza, lá de Campinas, mandou, Sarah, agora você percebe que o verdadeiro manipulador e dissimulado é o Caio? Eu não vou dizer nem que ele é manipulador, porque para ser manipulador tem que ser muito inteligente, eu estou achando que ele é muito burro, então ele é dissimulado, isso que ele é, ele não é manipulador, não. Manipulador tem outras pessoas ali que eu estou achando mais que é nesse momento. Mas ele mesmo disse que já não está mais se reconhecendo, que ele mesmo vai falar coisa que ele não falaria, ele está virando um leve-trás, ele falou que não está se reconhecendo. É um jogo de duplas, né, Sarah? Acaba que ele é a prioridade do Rodolfo, e o Rodolfo do cara. Agora, de resto, eu acho que todo mundo vota em todo mundo. Ele mesmo brincava que ele era cachorrinho de madame, que ficava dentro da bolsinha cachorrinho de madame. Ele só saiu da bolsa da Val e entrou na bolsa do Rodolfo. Apenas isso que aconteceu. E, menino, uma troca de bolsa, uma loucura. Vamos agora para o nosso quadro de notas, tá? A Sarah, logo depois que saiu do programa, deu as notas para os participantes, viu? Vamos ver aqui as notas da Sarah. A Sarah já está fazendo o não com a cabeça. É, lembrando que eles sempre ficam arrependidos aqui, né, Vivi? É, calma. É bom que a gente analisa o que é que muda. Porque eles dão as notas logo depois que saem da casa. Então, eles não vêm VT nenhum. Ela deu o pouco, ela estava sentindo. De cara, a gente vê ali a dupla campeã de 10, né, que é o Gilberto e o Gil. Mas a gente tem o Caio e o Rodolfo com notas muito distintas, né? O Rodolfo com 6 e o Caio com 9. Você mudaria essa nota, Sarah? Com toda certeza. Para o Caio, eu dou zero. Eita, tem mais alguma nota que você… Alguém desse… Olhando aqui as fotos dos participantes, alguém que você se decepcionou, agora que saiu, viu o vídeo. A gente teve ali três notas baixas também para as meninas, né? Pouca, Thaís e Viih Tube. Sim, ó, a Thaís, a Thaís também, ela não era uma pessoa que ela não… Comigo, a gente nunca teve problema, mas também nunca foi amiga. Então, para mim, estava lá, assim. Eu dou um 7 porque ela passou na média legal ali. Agora, por que o seu ranço para o Caio aumentou em relação ao Rodolfo? Gente, porque eu achava que o Caio era… Gente, eu olhava para o Caio, eu achava que ele era um anjo. Todos na casa, inclusive você vai ver agora a atualização das notas. Eu achava que ele era um anjo. Quando eu comecei a ver tudo… Eu não sei se ele faz aquilo de caso pensado, se não é, mas pelo amor de Deus, gente, não tem como… Eu não consegui entender o tanto de coisa que eu ouvi de falas dele, conversas dele. Isso que eu, assim, eu vi só umas duas ou três, tá? Eu tenho certeza que deve ter muito mais, que eu não vi ainda. É, não. Essas notas aqui, inclusive, para te mostrar que você estava ali, ó… Cadê a Sarah? Em sexto lugar, né? E a gente tem o Caio ali invicto no primeiro lugar há muitas semanas. São as notas que os outros participantes eliminados deram para os… Isso. Agora colocando as suas notas. Obviamente, você fica ali embaixo porque você não se dá a nota, né? Mas o Caio continua invicto no primeiro lugar. E a gente tem a Juliette ali em décimo, o Rodolfo em nono. Então, assim, para a galera que saiu, realmente, vocês acabam achando que o Caio, o João e a Pocah estão ali bem no jogo e Thaís, Rodolfo e Juliette não estão. Agora, saindo, você percebe como é uma visão distinta daqui da percepção do público, né? Exatamente. E eu vou dizer uma coisa, gente. Para mim, é muito louco porque eu defendia o Caio, assim, muito lá dentro. Para mim, ele realmente era um cara que eu queria que chegasse na final comigo. De mão dada, eu, ele e o Gil. De repente, eu vi aquilo, eu fiquei assim, ó. Como assim, gente? O que aconteceu? E agora, hein? Qual é seu pódio, então? Agora que você já viu algumas coisas e não está mais lá. Ó, eu gostaria muito que o Gil se aproximasse da Juliette, pelo que eu estou vendo de tudo que aconteceu, porque eu acho que foi culpa minha deles terem se afastado. Tá. Mas, se eu fosse escolher um primeiro, um segundo e um terceiro lugar, eu colocaria com toda a sinceridade, porque é para vocês verem que eu realmente não estou de jogo aqui, estou sendo sincera. Eu colocaria o Gil em primeiro, o João em segundo e a Camila em terceiro. Boa, tá aí. Então pode dar, Sara. Vamos ver se chega ali pelo menos perto. É isso aí. E aí